Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor André. Galerinha, o vídeo de hoje eu tô com uma geladeira aqui Brastemp inversa, tá? Modelo BR50N, tá? Essa geladeira que tem esse tipo dessa placa interface aqui. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz o autoteste dessa geladeira aqui. Tanto da placa interface, quanto a placa de potência que fica lá perto do compressor, tá? Mas antes eu gostaria que vocês deixassem o like, compartilhassem esse vídeo e se inscrevesse no nosso canal aí. Então galerinha, voltando com o vídeo aqui, eu vou ligar a geladeira, tá? Primeiro a gente vai fazer o teste da interface, tá? Eu vou ligar a geladeira e vou apertar esses dois botões aqui de cima, o de latas e o de festa, tá? Que a geladeira vai entrar no modo de autoteste da interface, tá? Vou ligar aqui, ó. Liguei. Vou apertar esses dois botões aqui, ó. A geladeira já entrou no modo de autoteste. Todos os LEDs acenderam, tá? Deixa eu mostrar melhor aqui. Todos os LEDs estão acesos. Agora eu vou apagar um de cada vez. Vou apertar o botão em cada um desses botões aqui e tem que apagar os LEDs conforme eu for apertando, ó. Apagou da lata. Apagou de festa. Apagou do espumante. Apagou de compras. Apagou do turbo freezer. Apagou de férias. Esses dois aqui não precisa, tá? Porta aberta apagou. E de travar painel, apagou. Então isso me diz que essa placa interface está perfeita, tá? Daqui a pouquinho eu volto com o teste da placa de potência pra vocês. Então, galerinha, voltando com o vídeo aqui, agora eu vou fazer o autoteste da placa de potência. Nós fizemos da de interface, agora eu vou fazer da de potência. Aquela que fica lá próximo do compressor, tá? É a placa principal do refrigerador. Então vamos lá. Eu vou ligar a geladeira e vou apertar esse botão aqui, ó, de porta aberta e vou ficar com o dedo pressionado nele, tá? Vou ligar aqui, ó. Liguei. E vou apertar o botão aqui, ó, de porta aberta. Ó, ela já entrou no modo de autoteste, tá? Aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou apertar o botão de freezer. Quando eu apertar o botão de freezer, o eletroventilador, lá do evaporador, vai ter que funcionar. Apertei o botão de freezer. Ó, eu não sei se dá pra vocês escutarem. O eletroventilador funcionou, tá? Agora eu vou apertar novamente o botão de freezer. E o eletroventilador tem que desligar. Ele desligou, parou de funcionar, tá? Agora eu vou apertar novamente o botão de freezer e o compressor tem que partir. Apertei. O compressor partiu. Não sei se dá pra vocês escutarem, mas o compressor partiu. Agora eu vou apertar novamente lá e o compressor tem que desligar. Vou apertar novamente. Freezer. O compressor desligou. Agora eu vou apertar novamente o botão de freezer. E o que vai acionar agora é a resistência. A resistência vai acionar. Tá? É porque aqui eu não quis abrir. Mas vocês, o que que acontece? Vocês abram, tiram isso tudo aqui, esse compartimento todo aqui. Tira a tampa lá do evaporador. E coloca a mão na resistência que vocês vão ver que ela esquentou. Tá? Vou apertar novamente o botão e a resistência tem que desligar. Apertar o botão e a resistência tem que desligar. Apertei. A resistência desligou. Agora eu aperto mais uma vez o botão do freezer. E o que que vai funcionar? É o damper. É a pecinha aqui embaixo que faz a passagem do ar de baixo para cima. No caso dessa geladeira aqui que ela é invenção. Aí o damper tem que funcionar. Tá? Você vai ver a janelinha abrindo e fechar. E quando você aperta o botão novamente do freezer, o damper tem que desligar. E aí o galerinha, esse é o autoteste da geladeira Brastemp Ative modelo BRE50N. Tá? Quem gostou desse vídeo aí, deixa o like, compartilha esse vídeo. Que assim que eu puder, estarei postando mais vídeos como esse. Um abraço, estamos juntos e até o próximo vídeo.